Olá, irmãos e irmãs! Sétimo dia de novena em honra à Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. É uma alegria estarmos juntos para rezar. E a partir de hoje, sétimo, oitavo e nono dia, aqui no nosso canal do YouTube, aqui na descrição do vídeo, nós vamos subir três vídeos, um por dia. Com imagens que contam a história mesmo das aparições de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, lá na França, a Santa Catarina Laburé. São três vídeos, não são longos, então hoje entra o primeiro, amanhã o segundo e no nono dia o terceiro. Já está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar depois, para que junto com a novena, você possa conhecer essa história bonita, essa devoção e essa santa também, Santa Catarina Laburé, que foi a vidente de Nossa Senhora das Graças e da sua medalha milagrosa. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos pecadores, por isso antes de pedir, a gente reconhece os nossos pecados e invoca a misericórdia de Deus e professa um desejo de conversão. Rezemos juntos o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu, merecido o inferno, e proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E nesse sétimo dia o nosso tema é a súplica. E nós vamos fazer juntos essa súplica. Vai aparecer aí na tela para você. Supliquemos juntos. Ó Virgem Milagrosa, Rainha Excelsa, Imaculada Senhora, sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta terra, minha fortaleza e defesa na vida e na morte, meu consolo e minha glória no céu. E com essa súplica e com todas as outras súplicas que trazemos no nosso coração, vamos rezar essas três Avemarias e vamos invocar o poder daquela que é a Imaculada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ainda com o espírito de súplica, vamos rezar juntos essa oração final de todos os dias, crendo mesmo, na intercessão e na mediação de Nossa Senhora junto a Jesus, sobre todas as nossas necessidades. Rezemos. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Muito bem, esse foi o nosso sétimo dia de novena. Lembrando então para você que tem um vídeo aqui na descrição, são três, hoje sobe o primeiro, cada dia agora até o final, um de três, né? Para a gente acompanhar a história de Nossa Senhora e de Santa Catarina. São vídeos curtos, você vai gostar, vai te instruir e se te fizer bem, caminha para mais pessoas que às vezes são devotos, mas não conhecem direitinho a história da medalha milagrosa. E amanhã a gente volta então com o nosso oitavo dia de novena. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.